Música Meu nome é Anísia Maria da Silva, tenho 47 anos, sou agente comunitário de saúde. Moro no bairro da Iputinga, Rua Chapada, número 190. Sou agente comunitário de saúde há 10 anos. A minha unidade de saúde é Vila União, que fica também aqui na Iputinga. Música Às vezes as pessoas nem sabem que tem uma determinada doença. E a gente chega, vai investigando, vai conversando, e aí acaba descobrindo que as pessoas muitas vezes têm rancenias e não sabem que é. Tem tuberculose, mas não, apesar de tantas informações na TV e tudo, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que pode estar com o problema. Música Música Meu nome é Maria do Carmo de Saldiceu, mais conhecida como Carminha. Sou agente de saúde e trabalho no PSF de Geo do Meio, há 7 anos. O agente de saúde faz o elo entre a comunidade e o PSF, nessa promoção de saber como é que o paciente está fazendo as atividades coletivas, a educação. Música Música É aquela troca de informação, a gente tem a troca de informação, do qual eu conto alguma coisa que está me incomodando e busco do dela que está incomodando ela. Então a gente faz essa troca e termina a gente sabendo de tudo que a família tem. Isso também faz parte, porque a partir do momento que a criança vai mal na escola, ele começa a criar certo problema, né, pra ele, e isso vai transmitir ele chegar a um PSF. Então por isso que a gente promove a saúde, fazendo essa buscativa, até mesmo com a intimidade mesmo da família. Música O objetivo do programa PSF é servir a comunidade. Essa promoção de saúde, ela é realizada quando a gente de saúde faz a visita domiciliar à comunidade. Música E o contato começa com a ficha de cadastramento, porque a partir do momento que a gente está cadastrando, a gente já vai procurando saber como vive aquela família. Se trabalha, se alguém fuma, se bebe, se já tem algum problema de saúde. Aí a gente passa a conhecer verdadeiramente a família. Música Às vezes o problema pessoal também está interligado ao problema da doença, né. Então a gente vai nessa buscativa conversando, procurando, puxando a confiança dele, pra que ele possa se abrir pra gente e passar as informações que realmente estão ali emitidas nele. E aí a gente fazendo a investigação, procurando ver os sintomas, a gente passa pra médica ou pra enfermeira. Elas fazem a solicitação dos exames e constatado os exames, inicia o tratamento. Música O programa Saúde da Família, hoje denominado Estratégia Saúde da Família, ele vem com o intuito de reorientar o sistema de saúde brasileiro no sentido da atenção primária. Ele vem aproximar, não apenas com o primeiro contato das pessoas com o serviço de saúde, desde aquela primeira dor, a febre, os primeiros problemas de saúde, mas também ser uma referência dele pra qualquer problema que ele tiver em sua vida, na sua história. Primeiro foi definida uma área, pra poder a equipe de saúde da família ser responsável por essa área, que a gente chama de uma área adescrita, um território, foi mapeado e dividido por agente de saúde. Cada área dessa a gente chama de micro área, e um agente de saúde é responsável por aquelas famílias daquela área. Mas também na unidade se faz muita promoção à saúde, com palestras, capacitações, ações, grupos, onde se ensina educação básica. A gente cuida das pessoas de maneira integral, ou seja, a gente não vê as pessoas apenas pela sua doença, o seu órgão, a parte do corpo, o gênero. A gente costuma trabalhar aqui com profissionais generalistas, ou seja, temos especialistas aqui em pessoas, não em doenças. Os agentes de saúde, eles são fundamentais no nosso trabalho, porque eles estão muito ligados ao paciente. Como eles são moradores da área, eles têm acesso a coisas que não temos acesso quando ficamos apenas na unidade, no posto. O olhar do agente de saúde, ele conseguiu ampliar o cuidado da política brasileira, não apenas para o hospital, mas para as casas das pessoas. Mas não de uma maneira invasiva de privacidade, de uma maneira parceira, de uma maneira que eu sou seu vizinho, eu estou aqui para te ajudar, o que for preciso. Ensinando o cuidado de higiene, ensinando sobre alimentação e mostrando a importância do paciente fazer uma prevenção, procurando a unidade, não quando adoecer, mas até antes, fazendo suas prevenções anuais. Muita gente que tem medo até de chegar diante de um médico. E quando a gente tem acesso à residência das pessoas, a gente passa a identificar a necessidade de cada um. E quando a gente identifica se a pessoa não quer ir até o médico, o médico vai até a pessoa. Se não for o trabalho do agente comunitário de saúde, o médico não tem como conhecer a comunidade. O agente comunitário de saúde é o hélio entre a comunidade e o médico. Cada profissional tem a sua contribuição. Então você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem o auxiliar de enfermagem e você tem os agentes de saúde. Cada pessoa é um parque de um quebra-cabeça que faz o serviço funcionar. A gente se encontra todos os dias. Agora a gente se reúne uma vez por semana. A chamada reunião de equipe. A gente a cada 15 dias se reúne só a equipe da comunidade. Que no caso é todos os profissionais que trabalham naquela unidade de saúde. Desde o início que começou o programa de agentes comunitários, se priorizou pegar pessoas que já moravam lá naquela área. E a princípio o objetivo muito era a questão do vínculo. Que fosse uma pessoa que já conhecesse a região, já conhecesse pessoas e tivesse facilidade em entrar nas casas. Logo no começo, quando a gente está conhecendo as pessoas, a gente fica com medo de dúvida. Mas na Devido, foi passando uns anos, um tempo, eu fui conhecendo bem a Anísia e a gente tem aquela relação. Como eu disse a você, a gente conversa, eu me abro bastante, sobretudo a gente fala. Aquela confiança, aquela intimidade, aquela aproximação. Eu passo meus problemas pessoais. Tudo, tudo o que acontece aqui, Carminha está presente. Ela sempre vem aqui em casa, ela sempre vem, toda semana elas vêm. Às vezes eu não estou trabalhando, ela deixa o recado, pergunta qual é o dia que eu estou em casa, aí ela vem. A Anísia, ela é tipo assim, ela é tipo uma segunda mãe. Se o agente comunitário está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, precisa entender da curva de crescimento, do gráfico, entender que ações são mais impactantes para tratar, combater desnutrição, ganho de peso, etc. Precisa saber disso? Sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, o conhecimento de lidar com a população, de saber que está lidando com diferentes realidades dentro do mesmo território. Eu fiz o pré-natal, né, com a minha agente de saúde, a Anísia, uma pessoa ótima, maravilhosa, que até hoje é sempre com modo. Assim, ela sempre é na minha casa, todos os meses ela estava ali. Quando ela não podia ir na minha casa, a gente sempre falava o telefone, ela tinha algumas dúvidas, ela perguntava. Aí, hoje em dia, eu estou me sentindo muito bem, assim. Para ser um bom agente de saúde, primeiro tem que ter muito amor no coração e gostar do que faz, porque lidar com o público não é fácil. E pelo fato de a gente morar na comunidade, as pessoas acham que a gente está trabalhando todos os dias da semana. Não tem feriado, não tem final de semana. Porque sempre tem uma pessoa que vem a necessidade de informação, de uma dúvida, e a gente está sempre, tem que estar, sempre disposta a atender e receber bem. Então, como eu gosto do que eu faço, então fica tudo mais fácil. Eu acho legal essa comunicação, esse elo de comunidade comigo, eu comunidade com comunidade. É bem legal, é interessante hoje. Ela, como vizinha, é também uma pessoa legal, né? Porque eu encontro com ela por aí tudinho, a gente sempre está se encontrando, se batendo. A gente precisa, só é ligar. Caminha, mamãe está doente, mamãe está precisando de socorro. Estou indo para aí. Atualmente, eu vejo que a maioria dos ACS, eles têm que ter esse intuito de querer fazer algo positivo pelas pessoas. Então, ele tem que ter primeiro essa vontade. Depois, ele tem que começar a ir aprendendo a separar a vida dele pessoal da vida dele enquanto trabalhador, que muitas vezes se confundem no dia a dia. O trabalho do agente de comentário de saúde não tem reflexo só na atenção primária de saúde. O trabalho do agente de comentário tem reflexo em toda a política do Sistema Único de Saúde e tem reflexo em outras políticas sociais também. A gente tem dados, números, desde a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa de Saúde da Família, na década de 90, a gente teve uma redução muito grande do índice de mortalidade infantil. O Brasil conta com mais de 255 mil agentes comunitários de saúde espalhados em todas as regiões do país. Uma cobertura grande é um exército de pessoas que, naturalmente, têm impacto no trabalho da saúde. Atualmente, cada equipe tem entre 3 mil e 4 mil pessoas. E cada ACS tem mais ou menos 150 famílias a 200 famílias, que dá umas 600 pessoas, 700. A gente espera consciência da população, consciência do povo, do que é saúde, para poder adoecer menos. Para eles entenderem que o principal não é tratar a doença, mas é não adoecer. Eu creio que daqui para frente, se o Programa de Saúde da Família manter essas atividades de prevenção, de educação continuada, que a gente chama muito, de ver a particularidade de cada comunitário, eu creio que vai melhorar e muito a saúde pública no Brasil. Mas eu acho que já dá para sentir que o PSF fez diferença e eu acredito plenamente que isso é o futuro. Para a minha comunidade, eu acho, eu acredito que a gente, quando trabalha nela, a gente trabalha para que melhore, né? Para que as coisas, aqueles que nasceram, que estão crescendo, venham seguindo a linha e mudando mesmo, assim, para melhor. Nesses 10 anos de agente comunitário de saúde, eu acredito que eu já consegui ajudar muita gente. E eu me sinto feliz interiormente, quando alguém chega para mim e diz, Anísia, depois que eu conversei contigo, eu mudei, eu consegui dar um passo. Eu acredito e quero crescer onde eu estou mesmo, assim, no meu meio de agente de saúde. Porque é isso que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, eu me identifico. Gosto de chegar na casa dessas pessoas, de ser bem recebida, da gente trocar ideia. Eu gosto disso. Então, assim, para mim o meu futuro é esse. Já fiz faculdade de RH e quero fazer a voz em cima de saúde da família. Uma das coisas que nós achamos que é um componente de saúde da família é a comunidade de saúde da família. E a razão que nós precisamos aprender sobre esse papel é que, no Reino Unido, nós não temos um funcionamento de saúde da família que possui essa função. Nós temos muitos tipos de funcionamento de saúde da família, cada um focura em uma área muito específica de doença ou um grupo específico específico. E isso faz para um sistema de qualidade de saúde, mas também muito fragmentado. Muitos de nossos funcionamento de saúde da família não são muito bem integrados, se não, em todo o sistema de saúde da família, e oferecem um serviço paralelo. O que nós achamos que resulta em ineficiência e reduzir o potencial de eficiência dos trabalhadores. Nós temos visto a interação entre comunidade de saúde da família em diferentes aspectos, em diferentes contextos, trabalhando com as pessoas, trabalhando com as pessoas, ficando muito positiva, e ficando muito bem open e muito bem friendly com as pessoas. Nós temos visto a diferentes tipos de housing, e diferentes tipos de condições que as pessoas têm, e diferentes tipos de apoio que as comunidades de saúde da família podem oferecer. Eu tenho sido muito impressionado pelo papel de comunidades de saúde da família, e duas coisas que me ajudaram a me em cada oportunidade durante a semana. A primeira coisa é apenas como eles conseguem fazer os aspectos psicosociales da saúde da família muito mais eficaz do que nós podemos fazer no Reino Unido. A segunda coisa que me impressionou, é como eles conseguem fazer o mensagem de saúde da família e personalizar para as individuas e as pequenas grupos em que as comunidades de saúde da família trabalham. E o mensagem é claro que vem muito bem e eu realmente wonder se há oportunidades para nós aprendermos. Houve uma mudança palpável na narrativa do que eu vou ver o doctor do que eu vou ver o doctor do que eu vou ver o meu doctor. Eu não vejo nenhum motivo que isso não seria um modelo que funcionaria dentro do contexto do Reino Unido. Eu vejo enorme valor. Isso vai permitir nos ajudar a mais integrar a saúde e social e saúde com um maior foco na saúde da saúde e saúde, em que é o que nós fazemos agora. Um preciso de adicionar e adaptar o que nós vemos aqui no trabalho de saúde da família em que é um que é adequado para o contexto do Reino Unido. Eles entendem a comunidade, eles entendem o contexto, eles entendem a vida de pessoas e famílias, eles conhecem, eles conhecem, eles conhecem individualmente. E essas personalidades de qualidade para os clientes ou serviços usados para abrir e para os clientes de saúde e para os clientes de saúde. E é aquele aspecto que permite as pessoas a pensar sobre a saúde e a combinação de as coisas sociais com a saúde, combina com a saúde. É uma coisa fascinante que vemos e é algo que não temos no Reino Unido. Nós achamos que essa particularidade específica de aprendizado sobre a saúde da família é um bom exemplo de como o Reino Unido também está aprendendo do Brasil, e não apenas o Brasil aprendendo da experiência do Reino Unido. E é essa reciprocidade que traz os dois países mais próximos. que se juntamos, nós valoramos muito a colaboração que temos com a Ministra da Saúde aqui no Brasil. E nós estamos esperando a continuar esse trabalho durante muitos anos. Para ser um bom agente de saúde, primeiro tem que ter muito amor no coração e gostar do que faz. Somos os olhos da equipe de saúde da família. Então, assim, como é que fica essa questão? Essa questão é que a gente volta, mas tem, né? Como a pessoa vai, eu vou fazer... Obrigada. 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 Obrigada.